ó só usando aí você vai pensando grave e agudo com a sua boca eu não tô pensando em nota galera eu tô pensando só rítmica aí você pode deixar notas mais longas ou seja você começa a ter várias sacadas porque isso daqui tá na cabeça pessoal tá aqui ó vocês precisam entender que tá aqui o cérebro que vai mandar a informação pro dedo se o seu cérebro enquanto você toca olha só que sinistro enquanto você toca se você tá rígido tocando assim ó duro sabe aquele cara que tá com careta tocando assim ó e tá ali concentradão o seu cérebro para de começar a trazer coisas novas ideias novas ele começa a ficar aquela coisa ele vai focando naquilo que você tá fazendo e entra naquele ciclo vicioso na hora que você começa a deixar o seu cérebro trabalhar e ele conduzir aquilo que você quer fazer ele mandar informação pro seu dedo você vai fazer coisas absurdas é igual quando aquele treinamento do metrônomo porque que eu sempre falo pra vocês estudarem com o metrônomo com uma velocidade e depois no dia seguinte vocês começarem mais rápido porque o seu cérebro condicionou naquilo naquela velocidade que você estudou no dia se o dia seguinte você estudar a mesma velocidade vai entrar num ciclo então você precisa